Vai dar um salve pra galera do VNG Um salve pra galera do VNG Calminha, eu tô com a blusa do OV Salve, salve, Viro VNG Salve, salve, rapaziada Começando mais um vídeo Tamo junto, família Viro Ladies VNG Né, negão? Desde já quero agradecer a todo mundo Que faz parte do canal Desde as pessoas das antigas Até o povo que tá se inscrevendo agora Galera nova Quero fazer um agradecimento especial Pro canal Banheiristas Mano, Caio e Vitor Eu não conhecia esse canal Mas no último vídeo que eu postei Uma galera, mano, uma galera veio Pelos comentários que ele fez Num Snapchat Veio conhecer meu canal E aí eu aproveitei e conheci o canal deles É da hora demais, esse cara é boleiro, joga muito futebol O canal sobre futebol, da hora E mano, eu aceito aí Se vocês quiserem um dia gravar junto Eu não sou muito bom no futebol Mas dá pra enrolar E desde já agradeço a todo mundo Que é do canal Banheiristas Que veio pro VNG Seja bem-vindo Qualquer dica, qualquer dúvida É só perguntar Que eu estarei respondendo se possível Demorou? Outro aviso bem rápido A galera tá, mano, ansiosa por esse aviso Eu falei que ia fazer a promoção Vou fazer E vai ser o seguinte Eu vou postar uma foto no meu Instagram Todo mundo que não tem meu Instagram Vai aparecer aqui, ó Ah, moleque Me segue lá no Instagram Vou postar uma foto lá do... Da promoção Você tem que curtir e comentar E aí eu vou fazer o sorteio pro Instagram mesmo Pelo Instagram mesmo Então Aí vai pela sorte de vocês Demorou? Então esse aqui é o kit Eu vou mostrando o kit Conforme eu vou falando Que vai ser Um boné da NIF Um shape Tamanho 7.75 Lixa da Grizzly Meio tigrezinha Camiseta autografada da Grizzly Pelos profissionais Como Torrey Pudril Chris Joslin Chamalto Felipe Gustavo E o pôster também autografado por eles Então é isso, rapaziada Se quer participar da promoção Cola lá no meu Instagram Segue lá nas minhas redes sociais Snapchat Eu sempre tô postando os Snapchat E mais uma vez Obrigado banheiristas E a todo mundo que acompanha o VNG Demorou? Amo muito vocês E começando o vídeo Tem! Moleque Cheguei em casa destruído Mano Cansado demais Eu vou... Tomar fome Vou tomar um banho Arrumar minha mala Que eu vou viajar com a Carol E a família dela Pra... Sei lá Longe, velho É interior de São Paulo Aí, mano Pra conhecer um primo dela Novo que nasceu aí Nós vamos colar aí Vai ser da hora Vai ser da hora, mano Acompanhar a viagenzinha aí Conhecer a família Não é não? E é da hora A experiência é da hora Hoje nós vamos, Viníci? Hã? Hoje nós vamos Vamos pra cá Ó, Ourinho Não sabe nem de nada Olha o som do Rio Preto aqui, fião Dá um tchau pra câmera Dá um tchau pra câmera Vocês adoram Ali, ó Aí, tamo com a família Almeida Tamo de viagem Eu tô parecendo Tô parecendo um zumbi, mano Poxa, onde seu pai vai? Onde seu pai vai? Vamos de táxi, então Ele vai, tipo Vai, pega esse táxi Ó, eu tô parecendo um zumbi, velho A música do Viníci tá tão ruim Que a gente fez o rádio agora Que vem Só vocês Ya é, 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 it show a light to say sorry Cuz I, this ain't much more than just your body É, it show a light to say sorry Yeah, I know we're on it and they're together and they're related to say sorry now Ah, ah, I'm sorry Ah, 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 ahri E aí chegamos bem recepcionado família corintiana doida rapaz é moleque é o quarto casa toda corinthia rapaz gaviões tem mano se liga nós somos o gabi casa corinthiana caramba chega na casa da prima da caroa e aí o o o o o o Pra mim é novidade, mas se liga, olha como que limpou Pode mostrar Olha como que limpa Põe aqui, põe aqui, dá pra ver Filma aí É, mas aqui dá pra ver Por dentro o negócio limpo Olha o que é, é imã? Imã Ó, mexe daí Tá quebrado Mexe aí, Julião Eita! Vamos ver, vamos ver esse aqui Esse aqui é o molho de coco Esse aqui, olha Salve, VNG Tamo junto no vídeo Manda um salve, curte e compartilha Se liga, o Vinícius Vinícius é o rei das mágicas A sobrinha da Mariana ia casar hoje Esforçadinho pra Rio Preto Agora rápido, por favor Olha a água O que você faz? É com ranho que ele faz É com ranho, né? Aquela cola que você precisava era pra isso? Meu, é que não dá pra ver muito porque tá meio escuro, mas meu, que cidade incrível Como que é, Valentim? Gentil Valentim Gentil, meu Venha conhecer essa cidade histórica muito bacana Histórica Não dá pra vereador Só tive 38 votos A gente tinha uma cidade histórica Ela foi invadida pelos portugueses Em 1799 1799 Não fosse português, não Foi pelos baianos Mas pelos baianos Vai vendo Vai vendo Pia de Santa Mônica era menino, fi É um pássaro Mas da hora aqui, ó Antes eles falaram que dava pra nadar aqui Agora não dá mais porque morreu já muita gente Mas muito da hora Galera se reúne aqui, meu Cidadezinha do interior é isso, meu Bacana, é paz Meu, vim para Valentim Valentim? Valentim 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 E não comer esse... Olha o tamanho do negócio Olha o tamanho do negócio Tá com saco tomate também O tamanho da cabeça do Vinícius, ó Olha o Vinícius, né? Ô, hein, mano Tava na seca pra comer um lanche Posso comer agora? Todo tão Meu, falaram que pra entrar na família tinha que fazer a mágica, ó Olha, ó Não, peraí, cara Desculpa, não Só me machuca, sabe, cara Devagar, devagar Devagar O que é isso? Cara, desculpa pensar isso de você Mas pode... É... É... Vá, vó, vó Posso entrar na família? Vá, vó, vó Posso entrar na família? Posso entrar na família? Hein? É encolhado Quem dá esse aval sou eu, carinha Eu quero ver você rodar um cabo de vassoura no nariz Aí sim É com essa rapa é fácil Tirilinsa Da, fui Nossa, que eu vou com a brincadeira, hein, Renata Tá tão feliz Família mágica Ele entra aqui, e sai aqui O segredo é encostar na sua testa Porque ele precisa entrar aqui e sair aqui atrás Vai Por favor eu encosto aqui Aqui E pego aqui, ó Heinado Entendeu? Ha, ha, ha pode fazer é você que quer sair estiloso da noite baianinhos cabeleireiro valor 10 e com desenho com desenho para você essa noite é o vizinho vai o acerto ali ó pra você ver rua amazonas valentim gentil noroeste de são paulo bom dia galera começar mais um dia aqui ó e valentim gentil colamos no parque colocar as fotos agora que ontem a noite não dava pra ver agora uns videozinhos do parque da horinha mentira e vamos conhecer a cidade e tirar umas fotos eu tô tipo tipo turista olha aqui é o tipo não quero conhecer o mundo quero conhecer mas é da hora as arvorezinha nada melhor que um ar fresco aqui no vng é o seguinte ó é os caras estão preparando aqui um making of aí para umas fotos liga só ó é o making of do casamento que parada é essa e aí e aí e aí O burro do Cauê esqueceu a câmera, a câmera não, de carregar a câmera, calma, o Vinicius tá todo empolgado com o drone, vou mostrar o drone do Vinicius, e eu esqueci de carregar as baterias, então tá tudo sem bateria, olha o drone do Vinicius mano, eita Vinicius, acho que não vai pegar na imagem, acho que ele vai voltar, vai pensando no postante, olha o barulho do motor, é o que, 5.0? Não. Ae mano, daora demais cidadezinha do interior em, dá nem para ouvir o que eu falei. Cidadezinha do interior é até boa demais. Ah é verdade . Salve . Dá uma filmadinha aqui, durante aquela caixa do susto. Assim ó. Amor! Aí chega a gente... Aí você não consegue subir, né? Não dá! Vamos, amor! Mas vai pra lá! Eu vou fazer isso! Ali é aberto! Ali é aberto! Então vem aqui! Rápido! Eu não consigo nem ver! Vai, amor! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai que tá fino, velho! Tá fino! Dá mais tempo, só pra gente chegar mais perto! Tá na pontilhão aqui, ó! Corre! Corre, corre! Entra ali, Carolina! Vai pra lá, ó! Não dá pra vir, não? Não! Ó o barulho! Vá, ó! 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 Como nós vamos voltar agora? Tem que dar a volta! Vá, ó! Vá, ó! Vá, ó! Vá, ó! Vá, ó! Vá, ó! Pra finalizar essa viagem incrível, né, meu? Escuta! Escuta! Olha como somos recepcionados, ó! Olha o crush! Olha o crush! É brilho! Passa debaixo da mesa! Ah! Solta os cachorros! Posso pegar, sobrão? Pode! Nossa! Soltou os cachorros! Turrismo é vida, né, moleque? Bom demais Vamos almoçar e voltar para São Paulo Mas foi da hora, mano Muito bom ir pro interior, descansar Curtir e ver Cidadezinha, da hora E ainda mais comer um torrezinho, né? Faz a careta Careta biruleibe Tem que ficar visga Meu, tudo que é bom dura pouco Essa viagem foi incrível Estamos aqui com a família Almeida E aí O Vinícius cego Vinícius tá fazendo Jatobal E agora nós vamos Voltar para São Paulo Onde que é Mirasol? Cego, é morto Mirasol E vamos para o Mirasol Que tem um posto Que tem vários macaquinhos lá E aí a gente vai alimentar os macacos A gente vai na rodovia mesmo A câmera A câmera A câmera A câmera A gente vai dar pão Pão de hoje Pão de hoje, detalhe Pão de hoje, detalhe Vem com nós, vem com nós Aí a primeira parada é a parada dos macacos Dá um liga que você, Igor Guarda pra mim Tem pão ali, Carol Dá um salve Dá um pedacinho Olha que louco Olha que louco Olha que louco Olha aquele gelo Ele come com uma mão Olha lá Tá com a mão cheia Que louco Ai que louco Dá um pedacinho Tá com a mão 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 Mano, são vários São vários Muito louco Vou dar câmera pra eles E vou falar pra eles fazer o Vivendo na Selva Que louco Agradece, seu mal educado Que louco, mano Olha o macaquinho cheio Tá aqui, ó Que louco Da hora demais Isso aqui é bolacha Aqui, ó Nossa, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Esfomeado Mano Pegou papo pro mês todo Mano, que da hora Muito louco, velho Mano Da hora, da hora Dá um salve Beelips Ai, ó Que bom Que bom Que bom susto Meu, chega de macaco Foi muito divertido Essa viagem foi fantástica Agora vamos para São Paulo Mais umas cinco horinhas Cinco horinhas, velho Seis Seis horinhas Daqui a São Paulo É longe, hein Mas aí, muito bonitinho A cidade muito bacana E vamos embora Nossa Olha Peidou, né, amor? Não Júlia, você peidou? Sim Puta, que que é Júlia? Júlia, abre a porta Salei que o dela é no jeito Salve, salve, milho Então é isso, rapaziada Muito obrigado Se você assistiu o vídeo aí Se você curtiu, mano Deixa aquele like lá Que, mano Fortalece pra caramba o canal Eu não sabia Mas o like é muito importante Pra divulgação Pra outras pessoas Conhecerem o canal E é isso aí Se gostou do vídeo Deixa o like Comenta aí Compartilha se possível Com seus amigos no Facebook Meu, que aí vai ajudar muito também E até o próximo vídeo Se vocês não assistiram ainda Tem o vídeo anterior aqui Só clicar na TV Que você vai direto pro vídeo novo Demorou? Segue nas minhas redes sociais E tamo junto VNG Bruna